João Paulo faz o levantamento, Afonso saiu mal, Nietzsche soltou por a bola para o Hernani! Gol do Flamengo! É do artilheiro do campeonato, é de Hernani! Afonso saiu mal, a bola procura o artilheiro! Hernani, de pé direito para estufar a rede do Friburguense! Vejo que o Afonso, ele prensou a bola nas costas do Wallace!